O escritório do crime organizado, como uma casa de fazenda, uma casa muito boa, em ruínas, abandonada há algum tempo, se tornou o escritório de uma facção criminosa aqui em Trindade. Ponto de armazenagem de armas, armamento de guerra, um verdadeiro arsenal, centenas de munições de calibre pesado, um ponto de desmanche de veículos furtados e roubados. Como isso aqui em Trindade servia de ponto de apoio para essa facção criminosa? Nós vamos te mostrar na reportagem. Vem comigo! Inclusive, explosivos foram encontrados e detonados. Nós estamos aqui na GO, na rodovia que liga Trindade a Goianir. Bem neste ponto aqui, os policiais de Rotam, as equipes, desembarcaram da viatura. Vem comigo, Rodrigo Oliveira. Vem comigo! Eles saíram da região da rodovia e foram para essa estrada vicinal aqui. A informação que a Rotam tinha, levantada pela inteligência da polícia militar, é a de que, em umas ruínas aqui, de uma área que já havia tido edificações, esse pessoal, esses bandidos vinculados a esta facção criminosa, estariam utilizando como um centro de armazenagem de tudo, tudo quanto há. Droga, armamentos, munições e até mesmo carros, veículos, carros, motos, que eles roubavam, adulteravam placa, alguns eles promoviam o desmanche. As equipes de Rotam, quando chegaram mais ou menos nesse ponto aqui, onde nós estamos, de lá, ó, vem comigo, Rodrigo, entrando aqui pelo mato, vem cá, Rodrigo. Olha lá, lá eles avistaram dois carros e na conta deles ali, mais ou menos, quatro indivíduos. A equipe de Rotam avança, avançando, eles deram a ordem de parada, iniciaram ali o procedimento operacional padrão, o que era para ser uma abordagem. Bem ali, assim, ó, vai acabar essa estrada vicinal. Não se sabe como, um dos veículos se evadiu, um dos veículos conseguiu fugir. O outro, a equipe de Rotam foi atrás e quando eles se aproximaram, iniciou-se ali a troca de tiros. Eles atiraram de lá, policiais de Rotam atiraram de cá. E mais ou menos nesse ponto aqui, se deu o confronto. Os policiais revidaram a agressão, revidaram os tiros. E claro, a equipe de Rotam, das mais bem treinadas do Brasil, ainda bem, venceram o confronto. Três desses criminosos abatidos. Outros conseguiram fugir. No confronto, a polícia já pegou com eles, como mostram essas fotos que nós obtivemos também. Essas fotos que nós obtivemos na investigação. Já encontrou algum armamento, algumas armas com esses bandidos. E aqui, eles utilizavam para esconder esses veículos roubados. Mas tem mais. Como vocês podem ver aqui, ó. Rodrigo Oliveira vai continuar vindo comigo. Resto de edificação ali. Ali foi um banheiro, alguma coisa assim. Aqui um pedaço de uma casa. Nesse ponto aqui, como a gente fala aqui em Goiás, eles mocosavam. Vem comigo. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Eles mocosavam armas, mocosavam munições e tinha, inclusive, coletes à prova de bala. E o principal ponto... Agora anotem, hein? Com exclusividade para vocês. O principal ponto desse centro de armazenagem de veículos roubados, furtados, de armamentos, ponto de apoio, de descanso, um ponto de apoio no geral dessa facção criminosa, do pessoal que atuava, atua aqui em Trindade. O principal ponto, vem comigo, Rodrigo Oliveira, para que eles se escondessem e escondessem também armamentos e os coletes. Era aqui, ó. Para aí, Rodrigo, senão pode sofrer um acidente. Olha aqui, ó. Essa grande piscina desativada. Bem no meio, olha lá, ó. Estamos em uma área rural, apesar de estar perto da rodovia, mas já num ponto mais afastado, num ponto onde geralmente ninguém acessa, ninguém entra, porque o final ali da pista vicinal, da estrada vicinal, ela que é uma estrada estreita, o final é logo ali. Ninguém costuma vir para cá. Então, nesta operação, meio que ali, né, até mesmo despretensiosa, não se imaginava encontrar tudo isso, bem aqui, o pessoal da Rotam encontrou, nessa piscina desativada, justamente um ponto onde eles guardavam armamentos e um verdadeiro arsenal. Saldo da operação da Rotam no escritório do crime. No local foram apreendidas o total de sete armas de fogo e também várias munições, nos calibres 7.62 e também .45. Também foi apreendido dois coletes balísticos, um bloqueador de sinal e uma grande quantidade de explosivos.